Era fundamental ouvir o que a Dânia tinha a dizer sobre o que aconteceu durante a festa. O BBB 23 respeita a opinião da nossa convidada, mas também tem seu posicionamento sobre o ocorrido. Por isso, nós vamos agora lá na casa falar com todos eles. Oi! Se você não vai ver o salário, ele tá lá. Internet de escada. O salário está lá. Imagina lá, isso agora. Cara, é pequena a possibilidade. Eu prefiro, tipo, é igual quando você tem comida na ação, tá ligado? Nervio. Boa noite. Eu queria muito estar aqui hoje pra falar de festa, de alegria, mas tô aqui pra falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante, uma pessoa que veio de outro país, mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dânia. Muito obrigado, Dânia, pelos esclarecimentos. Mas, a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu tô aqui pra dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidados com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23. Por favor, os dois podem se despedir da casa e se encaminhar agora mesmo para o confessionário. Seus pertences serão entregues depois pela produção. Por favor. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não, 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 Juno! Eu não sei também. Eu não sei, velho. Eu forçam fora, meu amor. Juno, Juno, eu não sei! Eu não sei, meus sentimentos, velho. É nóis, é nóis. Também não sei. Meu Deus do céu, eu não sei. Não sei. Meu Deus do céu! Eu não disse nada, eu não gostei, eu não... Eu não disse nada. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Nunca. Mas deixa eu falar algo. Eu não sei. Não, 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 não. Mas um abraço, Kino. Eu sabe, um abraço. Eu não adoro. Um abraço, irmão. Valeu. Meu Deus! Valeu. Sapato, não. Eu não fiz isso. Amém, obrigado. Meu Deus. Vamos, Sapato, vamos. Vamos, Sapato. Se tem alguma coisa... Que menor! Espero que seja... Espero que não seja... Acho que foi alguma coisa falada, mano. Alguma coisa, mano. Não sei. Nossa, eu também não sei, irmão. Vamos. Estás bem? Boa sorte a todos. Deus abençoe, tá? Boa sorte a todos. Amém. Vamos, Sapato. Temos que esperar... Não tem culpas. Não tem culpas, não tem culpas. Vamos, Sapato. Temos que esperar um pouquinho mais para compreender o que acontece. Vamos, Sapato. Vamos, Sapato. Vamos, Sapato. Já com Deus. Não, não. Galera, fiquei com Deus. Boa sorte, tá? Eu não sei o que aconteceu. A gente não sabe. Só vai saber lá fora. Seja o que Deus quiser. Eu, de fato... Mano. Meu Deus. Força, mano. Força, mano. Não, mano. Por favor, vem aqui. Me dá um abraço, por favor, mano. Força. Oh, my God. O que acontece? Não sei nem o que nós falamos, cara. Não sei nem o que nós falamos, cara. A gente pega as coisas? Não. Fala o que deve pra gente. Vem com Deus. Vem com Deus. Vem com Deus. Nós não sabemos também. Nossa Senhora. Espero que o Tadeu volte com mais informações. Vamos pegar uma água. Que doideira, velho. E a gente nunca vai saber o que que rolou, velho. Talvez Tadeu volte ainda. Não vai, acho que não. Sim. Meu Deus. Eu não vi que nada. O sapato... Sim, sim. Que bem. Sim, o flow e o sapato também. Sim. Alguma coisa que você não sabe, talvez. Quando vocês beijaram, foi como? Mas eu nunca, 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 nunca. Como? Não. 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 O sapato... Não, não, não. Não tem culpa. Não, não. Não ter culpa, não ter culpa. Não tem culpa, não ter culpa, não. Não, não. Calma. Não ter culpa de, hum... Eu não, não. Meu Deus. Não tem culpa de... Da xeipa, mas a gente não pode pegar... Que bebe, sapato, eu não quero... Dá, 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 dá. Estamos aqui aprendendo a todos, a todos. Não é culpa sua, nada, nunca. Nunca, nunca. Dania, por favor, não te culpas, ok? É sapato... Não te culpas. Para mim é lindo, lindo, guapo. Meu coração é muito bonito. Eu sei, eu sei. É tão sutil. São coisas que a gente não... É muito sutil. Vou ver, vou ver. Vou ver. Amigos, voltei para falar especialmente com a Dania. Deixa eu deixar bem claro isso, Dania. O que aconteceu hoje aqui não tem nada a ver com o que você falou. Nada. É uma decisão nossa. Tá? Puramente nossa. É uma decisão do programa e não foi tomada por nada que você disse. Tá? Essa responsabilidade não é sua. Essa culpa não é sua. Fique tranquila. E a gente não quer ver você chorando. Não chora, Dania. Tá? Eu volto já, já. Ok. Não tem nada a ver com você. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Não se culpa. Não te culpas. Não é sua. Não se culpa. A gente nunca vai saber. Só quando a gente sair. Não tem nada a ver.